Meu sapato sujou, fica quieto pra eu limpar Ai, 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 calma aí Vou te morder, vou te morder, vou te morder Vou te morder o que? Boca calada Eu mexo com ele, hã? Uma TV Lizão? E aí pessoal, com o arquiteto Cara, como você fez isso? Aí privadinha, tá bem? Lá, 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 se você não se importar Tô dando uma descarga É privadinha, eu sei que é covardia Mas... vai pro esgoto, vai Ai, parceiro, mudou bem Ah, que cara seco Como eu posso fazer eles calar a boca? Ah, isso aqui serve, hein? Esse negocinho não vai parar a gente Nunca Ah, tá duvidando? Não, ele tá duvidando não, não me segura não Eita, eita TV Lizões? Proteja seus olhos Proteja pra quê? Que frescura, hein? Nem precisa de tudo isso Ai, meus olhos Oh, TV Lizão, papo reto, me ensina a ser forte assim Eu não sei fazer isso não Ah, mas você não faz essa carinha, me responde E aí, TV Lizão? Proteja seus olhos Dredo, que voz grossa Protegeu os olhos pra quê? Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Eu vim tranquilo O quê? Que tá acontecendo? Ai, que TV Lizão gigante Essa TV Lizão com certeza tem 800 polegadas Cara, isso foi o máximo, a melhor coisa que já virou minha vida Cara, é sério, você é muito seco Gente, eles tão vindo Ele tá ali, vou atirar Não, deixa comigo Ah, que isso? Quero minha mãe, quero minha mãe Pronto, trabalho concluído O quê? Cara, é sério, vamos conversar Ah não, você não tem boca Ah, eu vou descansar As TVs são muito fortes, eu não consigo fazer nada aí Ô gente, se a cabeça deles é uma TV, então esse grandão tem cinco cabeças? Lá vem eles Chegou o fim das câmeras e televisões Ih, ih Já existe TV a cabo, agora vai existir TV a cabo Essa piada foi tão ruim que eu tô indo embora O quê? Como assim? Você tá zoando, né, TV? Ô TV, mano, não Ele tá falando sério O cara vazou mesmo, porque achou uma piada Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo Corram e não olhem pra trás Madeira Já falei que o lugar de vocês é no escoto Eu nunca mais vou deixar você falar desse jeito com as privadas O nosso lugar não é no... Aê, cabeça quadrada Me disseram que tem um cara aqui com cabeça de televisão achando que é o brabo Vamos ver quem é o brabo agora Eu não estou achando que eu sou o brabo Eu sou o brabo Aê, TV, Elisão Você pode até ser brabo, mas tá vindo um cara lá Que também é brabo, hein Opa, vai, chegou Ha, 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 ha Quem essa caixinha de som barata Pensa que é? Você não vai ajudar eles lá, não? Ajudar o quê, parceiro? Olha o tamanho dos caras Vem tranquilo, grandão, segura essa Segura essa Ai, ai, eu taquei só uma bolinha vermelha Você tá com uma privada? Sai, moço, você é de diamante Você não quebra, não Vem aqui Não vou perder pra uma televisão Vou em... Dá minha caixa de som Eu vou Ele pegou minha caixinha Chega de trabalhar Eu quero férias Férias? Que férias o que é, folgado? Você tá ajudando a gente tem três dias A gente está nessa luta há mais de um mês já Sai, aperração Me solta, me solta Eu tô dando um fora Um cara desse tamanho E é tão medroso desse jeito Corre Volta aqui, eu ainda tô com fome Eu nunca comi TV, eu quero comer uma televisão Vem aqui, eu vou te comer Vem, vem, vem Você ficou maluco, agora eu vou... Você tá maluco Ué, morreu? Nossa, ainda bem Não sei como que eu ia sair daqui com ele vivo Até quando eu vou fugir? O cara não para de vir atrás Volta aqui, seu bebê chorão medroso Então foi você que obedeu o meu bebezinho? Ridículo Tá na hora de picotar Picota aqui, picota ali Vai picotando Acabou pra você, TV-lizão Acabou pra você Me solta, me solta Solta o papai Meu chasing de hoje você não passa, TV-lizão Ei, Bruninho, pode entrar nele Eba, vou possuir, vou possuir, vou possuir, vou possuir, vou possuir Vai, vai Ah, esse cara desaparece Para de gravar Você tá bem? Deixa que eu te conserto Gente, eu tenho quase certeza que eu vi um cara por aqui escondido Ah, era esse mesmo Prepara os desentupidores Pegue esses na frente que eu pego esses aqui do lado Se cuida Como vocês gostam de falar, bem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Se tem uma coisa que eu tô, essa coisa é tranquilo Aí cara, atrás de você Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Deu certo aí? Sim, amigo Hora de picotar Adeus, amigo Picota, picota, picota Ah, cara, é o fim Ah, o mundo é nosso Agora já era Mas cadê todo mundo? Parece que se esconderam Cala sua bug que eu vou te cortar E também Uma TV mulher, essa é nova Moça, vai pra casa, deixa os homens batalhar Que bagunça é essa aí? Pra vencer, eu preciso usar a cabeça Isso vai ser muito fácil Quem vai tirar minha paz? Ah, que é isso? Na vida, você precisa sempre manter a cabeça no lugar Vamos embora, a gente vai morrer Estão chegando muitos, a gente vai morrer Fica tranquilo Eu vou te tirar daqui, vem Você é tão bonita de perto Ah, obrigada, seu bobo Tchau, tchau Não, calma aí Você tem Instagram ou... Tá apaixonado 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 Nossa, mas que desenho feio, hein? Que barulheira é essa que vocês estão fazendo aí fora, hein? Tem gente tentando dormir Ah, tio, trabalho o dia todo pra quando eu vou... Corre, eu quero meu braço Eita Volta, o cara ali tá cuspindo fogo Quem tá cuspindo fogo ali, você tá maluco? Tá cuspindo fogo mesmo, irmão Olha o presentinho Ai, então eu vou retribuir um presente Ai, ai Você fez ele chorar Calma, desculpa Vem, que hoje o papai tá pegando fogo Chama o bombeiro, mas já adianta que não vai funcionar Eu não sou bombeiro, mas... Acho que posso dar um jeito nisso Com perna de aranha difícil de correr Agora eu me contagro Quero ver brincar comigo, hein? Sem problemas, eu brinco com você Ai, o fogo azul não faz Ai, então tá Tenta ganhar de mim Pera, calma aí, calma aí Quem não quiser morrer também Mostra a dedola Ai, tá aqui, tá aqui meu dedo Tá aqui meu dedo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Achei que ele ia me matar agora Será que já pode abaixar? Ai, eu vou ficar com uns 10 minutos aqui Com o dedo levantado Não sou bobo não Que medo Ai, chefia Permissão pra acabar com os cabeças Permissão concedida Uhul Ah, sem negócio, chefia Chega mais, cabecinhas Sai Tá, viu aí? Deixa eu dar um esquentado Ah, você vai usar escudinho? Você vai usar escudinho? Toma Ah, tá quente, tá quente, tá quente Ai, escandaloso Acerta aqui Vou acertar nisso Errou, errou Ah, não vinha comigo Você tá buscando aí por quê, hein? Toma Cuidado, tá chegando um grandão Chegando por onde, chefia? Ah, vai gritar pra lá Me respeita, parceiro Somos daqui, meu Somos daqui, meu Somos daqui, meu Aê, me bota no chão Ah, é verdade, cara Desculpa, tinha esquecido de você Você só não esquece cabeça em casa Porque tá grudada, hein Ah lá, tá chegando mais Ainda me resta energia Vem chegando, bobões Cadê minha mão? Tá só o cutuco, cadê minha mão? Eu comi sua mão Tinha gostinho de metal Eu vou comer mais Cala a boca, velho Respeita a minha história Volta aqui, cabecinha Sai, me solta Me solta, vai Ei, 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 ei Ih, morreu aqui, hein Essa aqui foi desentupida com sucesso Tem uma privada entupida na minha casa há oito meses Desentope pra mim Claro, gatinha Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo Aê, gatinha, se esconde Deixa que os homens dão um jeito nesse negócio Você não ouviu ele, não? Se esconde, mulher O que é isso? O que é isso? Ei, tranquilo Caramba, gatinha Passa o zap? Ai, tá cheio de pernilongo nesse lugar Pernilongo 1, tchau Pernilongo 2, tchau É, esse foi um ótimo apelido pros cabeças de privada Pernilongo, são irritante igual, gostei Grudou aqui Saiu, saiu, saiu Ô gente, impressão minha ou esse cara aqui morreu sorrindo? Ou será que ele tá fingindo? Caramba, rimou Tchau, tchau Nossa, irmão Comecei um desentupidor na sua cara Sobe daqui, meu Sobe daqui, meu Sobe daqui O idiota ainda conseguiu fugir Mas não tem problema Vem, galera Vamos lá Vamos encontrar essas cabeças de privadas Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Estamos indo tranquilo Ai, tá bom Só cala a boca e vai É muito bom cagar mexendo no celular, né? Ei, não é hora disso Não é hora de cagar ou de mexer no celular? Olha, cuidado Eu vou morder, eu vou morder, eu vou morder Pobre cabecinha Tão inocente Ai, quero me amar Ai, você machucou o Marcinho, você tá louco? Eu não ligo pro Marcinho Zum, refeito Marcinho Zum, zum Cadê esse idiota? Zum Cabeça sempre de volta ao lugar Tudo bem com vocês? É, meu parceiro Essa mulher manja mesmo Popa Ah, eu te amo Me dá um beijo Me dá um beijo Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz Essa é minha coleção de privadas mortas Nós andamos iguais Nós andamos iguais Nós andamos iguais Andam iguais e também morrem iguais Ah Nós matamos iguais Nós matamos iguais Eita nessa palhaçada Já não basta cabeça de privada Agora, três cabeças juntos Aí não dá Ei, olha lá Olhar o que? Hã? Sai, bando de trono imaldito Toma Volta aqui que você não vai escapar não Você tá achando o sangue, hein, parceiro? Vem aqui Mexeram com a pessoa errada, hein O grandão ficou brava Quê? Caveira de privada? O co... Ai, que nojo Pumitou em fim Tá com virose? Toma um remedinho Ah, estragou minha arma Alguém tem que alimentar esses cabestos de privado Bichão, tava só esqueleto Você calado é um poeta, hein Ai, 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 ai Cala a boca Aqui atrás, boa palavra Cara, eu tô com dor de barriga Quero muito cagar Tem banheiro por aqui? Banheiro eu não sei Mas privada tem um monte Ó, seu celular tá pitando aí Ah, não É aquele grandão Eu não trabalho mais uma vez Toma cuidado A coisa vai ficar feia Ah, que susto Tô vazando Você sempre vai embora Quando a gente mais precisa, né? Ah, que isso? Ah, tá quente Alguém apaga o fogo do coitado Se você acha que tá ruim Calma aí Que tô só começando Ah, 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 ah Corre, corre, gente Corre Ah, eu quero ver a mãe Ah, ah, ah Papai chegou Ah, 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 ah HAHAHAHAHAHA Quero mais! Quem é o próximo? Cheguei, grandão! Eu vou te explodir! Nananina não, se comporta! Você tá achando que eu sou criança? Vai falar assim comigo? Você tá achando que eu sou o que, hein? Ei! Ei! Cala a boca! Que gritinho fino, hein? Atchim! Saúde! Vem do poder do óculos, Juliette! Mas que óculos feio, hein? Não fala assim do Juju! Você vai voltar pro nosso lado! Tô chegando! Mas o... o que que é isso? Ah, eu tentei! Carlos! Não vou mais deixar você zoar meu óculos, Juliette! Para com... Agora é a sua vez! Não! Ai que isso, meu Deus! Não! Você vai calar a boca por bem ou por mal! Aí, grandão! Que? Prepara os ouvidos! Vem tranquila! Vem tranquila! Vem tranquila! Vem tranquila! Vem tranquila! Ai, me soque! Chega dessa palhaçada! Chega dessa palhaçada! Vem pra cima que eu já cansei! Vem pra cima! Chega de brincadeira! Não deixem ele ajudar! Sai daqui, cabeçudo! Toço! Bom trabalho, rapazes! Oh, parabéns, pessoal! Ai, me solta Ei, cara, não é culpa sua Depois de tudo que vocês fizeram por mim, olha o que eu causei Olha toda a destruição Cara, não foi culpa sua Isso não vai ficar assim, pode ter certeza Não vai ficar assim É, cara, trouxemos ele de volta Agora as coisas voltam com a terceira Vou te morder, vou te morder, vou te morder, vou te morder, vou te morder Para de gravar e me ajuda Volta aqui, agora você Se eu fosse você eu fugia Fugia por quê? Quem tá chegando? Meu sapato só fica bom no meu pé e na sua boca Ai, cala sua boca, sua voz me irrita Deixa eu te ajudar então Pronto, morto não tem como você escutar minha voz Agora eu te peguei Pô, mas que pessoal escandaloso, hein No três vocês atiram Um, dois, três Agora a gente venceu Não entendi, vocês venceram o quê? Ele tá vivo Agora eu vou almoçar porque eu tô com fome Ah não, eu tinha acabado de varrer esse lugar e você fez essa bagunça Foi o Cleito que sujou sozinho Ô Cleito, volta aqui seu bagunceiro do caramba Por que a gente ainda tá aqui em cima? É porque eu não sei descer Eu não sei nem como eu subi Aguenta aí meu parceiro, tô louco pra dar descarga Sai daqui, Thiago Essa foi por... É o seguinte inseto sem significante Se me querem silêncio eu dou um final bem rapidinho pra vocês Que bagunça é essa? Bagunça você vai ver agora, meu parceiro Hahahaha Oito contra um é fácil, né? Vamos resolver então Cabe dois, cabe três Homem voadora não, privada voadora Bom trabalho, Cleito Somos a resistência 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 Haha, eu tô feliz Só bom mesmo, concordo Muito feliz Somos a resistência Somos a resistência É bom ter você de volta É bom É maravilhoso, Zara, de volta Somos a resistência Somos a resistência Shhh, eles não podem nos ouvir Olha lá, tem mais um chegando aí Você só tinha um trabalho, Dilley Um único trabalho e conseguiu falhar Não foi só culpa minha Aqueles malditos terão sorte Já sabe que ninguém mais confia na sua liderança Não faz sentido Em você acredita nas suas palavras Você não faz nada certo Quem você pensa que é Agora, não te venci Aparentemente, essas crianças precisam ter supervisão de um adulto a partir de agora Não, não, claro que não, gente, seja Estamos embora Obrigado Faz silêncio Parece que temos os filórios registrando algo que ninguém permitiu Foi uma honra lutar com você, amigo Nos vemos do outro lado Sempre serão lembrados Zezão, o que a gente faz? Se o que eles querem é guerra É guerra que eles vão ter Vamos em frente Ai, meu braço Volta aqui ainda, eu não arranquei o outro braço Ai, 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 ai Vai arrancar mais nenhum braço aqui hoje Bando de nojeito Ah, você chamou a gente de quê? Quem é esse cabeludo? Quem é esse cabeludo? Ai, Jorge, cuidado Não Ai, quem é você? O jeito é a sua? Ei, idiota Olha pra cá Ai, toma Ai, toma Ai, toma Ai, toma, toma, toma Ai Hã? Nossa, como você é poderoso Segura essa Uma mosca Eu acho que você se meteu numa furada Ah, meus olhos Ou melhor, em duas Uma pra cada olho Para, pessoal Eu não tenho família Vem, levanta daí, seu burro Ai, como você fez isso? Ai, toma 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 Tô apaixonado Ai, toma Ai, toma Ai, toma Ai, toma Ai, toma Olha, eu acho que já era Ô, irmão Você tava enfiando esse metal aí Você tá louco? Foi mal Foi péssimo Segura a privadinha Toma, agora você Devolve agora Pô, estragou a brincadeira Por acaso eu vim aqui pra brincar Ai, me ajuda Socorro Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo A arma não chega lá em cima Salve-se quem puder Volta aqui Vem aqui Quem você acha que é, seu idiota? Quem você acha que é pra me... Chefe, não foi culpa minha Me ajuda, chefe Que idiota A culpa não foi minha Tem problema chegando Se prepara Que carro é esse Atrapalhando meu caminho Vai pra lá Boa tarde Camerinhas O que é isso? Sai daqui agora Você que é o menino da gargalhada bonita? O quê? O fim de mais uma criatura feia O Robertinho tava quase se mijando de medo Cê viu? Pra que isso, chato? Pra que isso? Se você não vai ajudar Não atrapalha Bom trabalho, cara Você também Isso não acabou ainda Eu ouvi você me chamando de criatura feia Monstro idiota O que é aquilo? Olha o aviãozinho Tá, essa foi fácil até demais Vamos em frente, rapazes Vencemos a batalha Mas ainda não vencemos a guerra Tem muita cabeça pra destruir ainda Vou engolir todo mundo Ai, é sério Não me engole Eu não tenho proteínas Eu tô com muita fome Ai, ai Achei que era esse Ai, meu olho Eu nem ia fazer isso Mas esse Tava me irritando Cê tá achando que você tem um Thor Com esse martelinho de brinquedo? Fiu Eu não queria falar nada não Mas até o Thor ter inveja da nossa força Tchau, cabecinha Não me chama de cabecinha Dá pra cagar nessa privada? Quê? É uma bomba Galva, com certeza não dá pra cagar aqui Eu vou jogar fora Ainda bem que eu não tentei cagar ali Ia explodir, meu bombom Vem tranquilo, vem tranquilo É brincadeira, desculpa Agora convenhamos Eu tenho o dedo mais bonito desse lugar O meu é muito melhor Ei, cara Cala a boca e olha lá Hã? O quê? A ponta do meu dedo Você caiu nessa Ai, idiota Volta aqui Oxi, carguei você Desde que hora você tá aí? Uai, o cara sumiu Perdeu, Playboy Levanta a mão pra cima E não diga nada Tá bom, não vou falar nada Ai, por que você fez isso? Eu falei pra não falar nada Ele falou É verdade Aí você tem um ponto mesmo Não tá certo Tá certinho Onde tá aquela dupla de robôs Crandões Que parecem dois brinquedinhos? Mas que isso J-J-N, parceiro Ó, se prepare Que os Transformers É na sorte de ouvir logo ali, hein Ué, cadê os esquisitos? Fala na cara, ô Cabeça de Frank Steng Frank Steng? Eu pareço o Frank Steng? É, meu parceiro Eu acho que isso foi um sim, hein Eu não sou Frank Steng Calma aí, Calabreso Vem com calma Me chama de Calabreso Mais uma vez Que você vai ver o que aconteceu E aí, Calabreso? Eu vou morder Eu vou morder Eu vou morder Saúde Ué, tá querendo pegar aqui, não? Ajuda aqui, senhor Toma na Nutella Ah não, você não tem costela Na privada Nunca mais me chama de Calabreso Você nunca mais Lá 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 Olha pra cima, lacraio Lacraio Ai, meus olhos Que calor, meu Deus Se ele realmente era um Calabreso Agora a gente tem churrasco Churrasco queimado, né Porque olha isso aqui Oi Ué Tem um gimei Tem tudo gimei Tá chovendo privada Ei, tranquilo Era uma armadilha Cara, sai daí Cadê o Zezão? Cadê o Zezão? Ele ficou lá Zezão Você tá pegando fogo, cara? Você tá bem? Eu acho que eu tô bem Bem mal Ah, cara Machucar o Zezão Eu não acredito Eu não acredito Ai, bota de cabeça Tranquilo Tranquilo É a última vez que ouvi tanta privada pedendo assim Vem quando eu entrei no banheiro da rodoviária Ae, Cássio, usa o Zança-míssel, mano Tá com pressa, mano Tô usando Pei 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 Precisamos de ajuda É Mei Não, não, não Não pode ser Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não 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 Acabamos com o seu amiguinho Ele não vai voltar Calado Mataram o Zezão Mataram o Zezão Parece que você quer encontrar o seu amiguinho, né NÃO O seu passeio acaba Acaba aqui Não, acaba não Você me salvou Perde o controle Perde o controle Ai, cala Mas não acaba, morre Calma aí, aranhazinha bonita Quem é aqui? Ajo Mulheres unidas Jamais serão vencidas Tá apaixonado, né Te vi babando aí Mas eu nem tenho boca pra babar Tá, viram mais Boa noite Ah, o homem chegou O homem chegou Vocês estão bem? Melhor agora Ah não, porque as minas só dão moral pra ele Deixa de besteira Bom trabalho, cara De quem é essa voz? Vamos embora, vamos embora, vamos embora Corre, corre, vamos pra casa Segurem, meninas Vamos viajar Nosso trabalho só fez por hoje Leva eles pra casa que eu vou voando É verdade, rebelisão Leva a gente pra casa Oh, esqueceu de mim Aqui, olha aqui O cara lá esqueceu de mim Olha o Júnior lá Vem Júnior lá Não, não, não Júnior Pode fechar a porta? Pode, cara Ele morreu Sejam bem-vindos Oh, vocês sabem que vocês quase me deixaram pra trás, né? Eu tava lá esperando vocês me levar Quase que eu fico pra trás E ainda mataram o Júnior Faça silêncio Fazer silêncio pra quê? Cara, o que você está arrumando? Fala, o que você está... O que? Mas o que é isso? Vamos dar fim disso Aê, quem fez essa bagunça? Não quero nem saber Vai começar a limpar agora Vocês estão achando que tem pegado? É isso? Tá achando que tem pegado, então? Ai, que calor Parece que eu tô no Brasil Calma, cabecinha Tem uma árvore pra cada um hoje Mas cadê todo mundo? Como esse lugar pode estar tão destruído E tão vazio ao mesmo tempo? Vocês estão presos Estranho, porque eu tô me sentindo bem solto Ai, ai, era piada só Você machucou o Rony Pronto, Rony Vamos acabar com o resto e... Depois a gente cuida dos seus ferimentos Obrigado, amigo Desvia, atrás de você Você me salvou Estamos quentes, amigo Ah, mas o que é isso agora? Rony Rony, Rony não Rony não Rony não Me enfeita Com todo o prazer Sai de cima de mim Cezão, você tá vivo Não por muito tempo Vem aqui o seu sem braço Bem lembrado Braço não é mais o problema Cezão, atrás de você O que? Você vai morrer Oh, chapéuzinho, me respeita Oh, chapéuzinho irritante Tem gente vindo aí Gente Não costumam me chamar de gente A partir de hoje Você é só uma privada E é tudo que vai sobrar Quando eu arrancar a sua cabeça Ah, que épico Cezão, eu te amo Aê, carecudo Carecudo? Sai daqui, ô petassum metal Respeita ele Não merecem meu respeito Calado Surpresa Você disse surpresa? Surpresa! O que? Chega de brincadeira Você não é ninguém Ah, eu sou sim Você só não percebeu ainda Você não me causa dor Concordo Morto não sente dor NÃO Você vai morrer igual o Jimmy Morrer igual a mim? Que bom Porque eu nunca me senti tão vivo Cezão Como ele tá vivo? Que? Cezão, não olha Não olha Não, barbatilha Cezão, não Fecha os olhos Cezão, não Eu não vou deixar Me cansa, me cansa Me cansa, me cansa Cezão, para com isso Desculpa por isso, amigo Mas eu não vou te perder Faz alguma coisa Ele tá morrendo Me cansa, me cansa Me cansa, me cansa Eu vou furar esse careca Meu Não vai não Ah, então eu vou furar você Cezão, não faz isso Ele é seu amigo Ah, quer saber? Já chega Calma aí, desculpa Desculpa Não se desculpe Ele merece Ah, não acredito O Cezão é você Dina, desce-se Eu? Não tem só eu aqui não Porque ele tá falando de mim Quem você pensa que é TVzinha barata? Vem tranquilo Vem tranquilo Como você ousa? Este mundo Não é seu lugar Não faz isso Junte-se a mim Eu posso te deixar mais forte TVzão Você salvou nossas vidas Obrigado Você podia falar pelo menos um de nada Você vai precisar disso Obrigado, TV Não sei o que faríamos sem você Obrigado, cara Vocês vaquiam, meninos Não era eu, cara Eu tava possuído Sejam bem-vindos, grandões Pessoal, eu tô ficando doido Vocês também estão vendo um exército de jimens Deixem eu resolvo isso É, a gente é inútil Ele nem pediu nossa ajuda Não vou reclamar Porque se ele pedir uma mãozinha Eu só tenho uma Olhe pra esquerda Esquerda? O que tem na esquerda? O quê? O cientista tá vivo Não! Viu nada, parceiro Vem aqui Volta aqui Ele não pode fugir vivo O portão tá fechando Me ajudem Ah! O portão fechou Eu entrei sozinho Sozinho aqui dentro Eu vou morrer Você não está sozinho Johnny, eu acredito O portão ainda não fechou Que sorte Que sorte o quê, cara? Olha pro Johnny Acabe com eles, pessoal Me desculpe Ele se sacrificou pela missão E ainda assim pediu desculpa Por não aguentar segurar mais tempo Vamos acabar com eles Pelo Johnny Pelo Johnny Eles já sabem que estamos aqui Vamos em frente, pessoal Pelo Johnny Pelo Johnny Pelo Johnny Aonde vocês estão indo? Aquilo é um Johnny O quê? Meu Deus Eles vão precisar de ajuda Vocês já estão vi Onde vem? Quero me afogar com o Pardo Seus treinos são ridículos? Oh, vai deixar? Faz melhor então Ok Ah, brincadeira Para, para Aproveita que agora ele está sem a cabeça Vamos atacar, vamos atacar O quê? Está saindo a cabeça do ombro Tá olhando os grimpos em cabeça? O que é isso? Ele não precisa de cabeça Para funcionar Eu nunca vi isso na minha vida É como se cada cabeça Tivesse vida própria Alguém está filmando isso? Me aceita Me aceita Vou possuir Develhe seu cuidado, parasita Ele vai te possuir Que tecnologia é essa? Eu me entendi Desespero à toa Eu quase morri do coração Ajuda aqui Esse cara não falta coisa Ele nasce um mordeiro O que é isso? Ok, isso está engraçado Que garota Eu sou patético Meu Deus Você merece palmas Não consigo aplaudir agora Mas é verdade Não adianta Ele nunca responde elogios Que susto Rebelição, eu preciso de você Me ajuda a entrar lá dentro Eu vi o pessoal entrando Eles precisam da nossa ajuda Você não vai querer lembrar Como assim? Claro que eu vou Assista com seus próprios saios Nos conte a verdade Ai, ai, ai Você pede, grandão Pode acabar com eles Não vão contar nada Sim, senhor Para cá Eu tenho uma filha O Johnny também tinha Vamos avançar Símbolo ridículo Quem pensou que são? Não estou entendendo nada Cara, tira a mão daí Observe Caramba Parabéns Desumilde O portão está abrindo Vamos em frente Estamos apenas trabalhando Calma Tô sem paciência Pra papo de privada Calma, por favor Esses provavelmente Não são da raça guerreira De privadas Estão apenas trabalhando Não estou nem aí Mais fácil pra gente Vamos Eu já não falei Pra gente andar juntos Você está abrindo o portão E a gente nem chegou aí Agora chegaram Não foi coisa boa por aí O que é aquilo lá? O que é eu não sei Mas, Sérgio Prepare os lançamísseis A gente vai precisar Calma aí Venham, vamos em frente Não é hora de esperar Chefe, eu vi alguma coisa Parece que é aqui onde fabricam E equipam os cabeças Vem devagar Ei, chefe Vamos atacar Ainda não Ah, queria usar os mísseis Tem algo errado Estão detectando Nosso sistema de gravação Como assim? Não faz sentido Sérgio, prepare os mísseis Estão no jeito Se preparem Sejam bem-vindos ao nosso lar Sérgio, agora Foco neles Corre Feche a porta Corre, corre De onde vamos, chefe? Sérgio Toma Sérgio, você tá bem? Não foi nada Vamos em frente Vira a direita A direita Mas o que é isso? Foi, Sérgio Ele tá vindo Sérgio Sobrou um espacinho Foco neles Bom trabalho, Sérgio Esses mísseis os salvaram Vocês estão bem? O Sérgio O que? Sérgio Calma, a gente vai te ajudar Calma, calma, cara Tá tudo bem Eu cumpri minha missão Fique com isso Foi uma honra tirar com vocês Homens igual ao Sérgio Igual ao Johnny Fazem com que seja obrigatória a nossa vitória E é isso que a gente vai fazer A gente vai vencer Custe o que custar Vamos em frente Cuidado, ele tá chegando aí Vai, calma aí Cala a boca Para de gritar Garganta de apito, hein Vou cantar Cala a boca Tá, Jim Só queria cantar Aqui tá lindo Vamos avançar Alguém aqui entendeu Pra que serve esse corredor? O que tem nessas portas? Ah, eu vou no Brasil Tranquilo O que é? Eu não sei Mas eu quero sair daqui logo Vamos apertar o passo Bora Que lugar bizarro Gostei, comida 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 Ai, toma Ai, toma Você não deveria andar sozinha aí na frente Esse lugar é bem pior do que eu imaginava Que cheiro horrível O que? Surpresa Pessoal, cuidado Cuidado no que? Mas viva a cabeça Maldito Sai Isso aqui é mil Bom trabalho Chefe, o que fica rolando? O que a gente faz? Eu não sei Eu não sei Pessoal, saem daí Vamos fechar os portões Mas é apto O portão vai fechar Alguém viu o mortal que eu dei pra entrar? Eu vi Regaçou Regacei, né? Foi lindo, mano E quase que eu posso... Não vai com o Jackson Não vai com o Jackson Mano, você tá correndo no Michael Jackson Ele já correu no Michael Jackson Que demora, fecha isso Calma, o Zé e o Thales Chega minha mulher em seu alvo Fechando Não fecha, eles conseguem Não Cara, respira Por que você fechou? Devia ser você no lugar deles A gente ia morrer juntos Depois você me agradece Eu te odeio Eu te odeio, Michael Jackson Vamos em frente Não adianta mais ficar chorando em grana Vamos em frente e pensar em nós mesmos A gente já é em perigo Pra quem trair Olha o tanto de corredor que tem ali pra frente A gente precisa explorar aquele lado Não é uma boa ideia Olha pra cá A gente não sobreviveria àquela direção Eu não confio em você Contrapados, não há argumentos Vamos em frente Aquilo era um Michael Jackson? Ele tem dois braços O que eu faço com um braço Você não faria com 18 Hã? Que que é isso? Maneiro, armamentos novos Que isso, que isso? Isso é bom ou é ruim? Mas eu também quero Cadê? Eu vou mear também Tá bom Como assim? O que você vai fazer? Ele tá doando energia Eu nem sabia que isso era possível Vamos acabar Com esse lugar Você curou ele? Eu também quero Tô machucado Dá um pouquinho aqui pra mim Você é nada, amigos Bora, vamos em frente Essa história de novo? Eu tava possuído Eu não tenho como Volta aqui Qual foi, meu povo? A gente vai ficar aqui de bagunça A gente vai invadir aquele negócio Tem amigo precisando da gente, mano Vamos entrar lá dentro Relaxa Veste isso Tá, mas Que negócio é esse? Isso é o que eu tô pensando que é? Exatamente Mas você nem sabe o que eu tô pensando que é? Ok, chega de brincadeira Pessoal, abertem seus cintos Vistam suas novas mochilinhas E vamos em frente Invadir! Shhh, não faz barulho Esses caras são perigosos Esquibidi, 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 esquibidi Você tá entendendo alguma coisa? Não Aparentemente estão se comunicando na língua deles Na língua esquibidiana Esquibidi, 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 esquibidi Esquibidi Esquibidi, 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 esquibidi Esquibidi E aí, o que eles falaram? Bom, parece que um perguntou pra ele Esquibidi, esquibidi E ele respondeu Esquibidi, esquibidi Tamo fazendo o que aqui então? Se a gente não tá entendendo nada Tamo passando perigo à toa Ahn? Ai, olha ali! Hãn? Calma aí, amigão A gente já tava de saída Não precisa falar nada A gente não vai contar nada do que ouviu aqui Porque a gente não entendeu nada Calma aí, cara Calma aí Tudo no jeito Posso tacar? Pode, mas toma cuidado Ai, cabecinha Vocês vão gostar disso Disso o que? Churrasco não, mano Carne de privada deve ser ruinzão É melhor recuar É melhor recuar Recuar Ahn? Eu sou meu braço Cuidado, até de você não Afedorentes, maldito Nossa, arma boa, mano Que isso? Ahn? 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 Cabe-cinhas, é o seguinte Um conselho pra vocês Quando tiver essa arma em minhas mãos Ninguém mexe comigo Mais alguém? Ah, vem pra cima, ô grandão Não tem medo de você não Vai ficar se escondendo mesmo, covarde Covarde não Preparado Ah, é o senhor preparado? Eu não sei não, mas eu acho que você não tava preparado pra isso Eu tô sempre preparado Quem solta laser aqui sou eu Se eu ver mais alguém soltando laser aqui Vai se ver comigo Então eu vou me ver com você, ô grandão O que você vai fazer comigo, hein? Ai, tô caindo, tô caindo Me segura lá Ô, Tebelizão, já falei que eu te amo hoje? Oi, meu irmão, meu irmão Se eu te pego, Tebel Cleiton, vai embora, cara Você precisa se recuperar Você tá muito machucado Eu não te aposto com isso Ah, agora vai Você tá bem? Ah, eu me sinto Se sente o quê? Eu me sinto Fala, cara, tô preocupado Incrível Puxa Deve além de curar ele, também deu força Esse vai ser meu braço novo Ah, é maneiro, ganhou um braço Esse lugar tá ficando completamente destruído Eu me sinto incrível Ele nos encurralaram Vamos fugir, a gente tá preso Fugir? Fala sério Tá tudo mexendo Tem alguém aí Tem alguém aí Eu tô enxergando a casa Até que você fez nada Foi aqui que contrataram um DJ? Então vou soltar a música Play! Mas o que é isso? Sai daqui Que troço é esse? Ah, esquisito Quem é você? Deixe comigo O quê? Temer, faz alguma coisa Quem você pensa que é? Vocês iam todos morrer Tebelizão Por que você deixou ele fugir? Tebelizão Vamos seguir em frente Chegamos pra ajudar Só um pouquinho atrasada, né? Se a gente tivesse morrido O corpo já ia estar fedendo Tá vendo aquela porta? É lá que a gente vai entrar Nossos amigos precisam da gente E a gente vai ajudar Acabou a brincadeira Fica cima Eles estão vindo Só espero que cheguei a tempo O que é isso? A bagunça na entrada Deve estar sendo grande Rapaz, liguem suas lanternas Cara, o que é isso? Fica calmo A estrutura não vai aguentar A gente vai cair Calma Cara, faz alguma coisa Riquem calmos Tá tudo bem, gente É um cameraman É, é um cameraman O que é? Se afastar Cuidado Riqu, sai de perto Espetim de cara Pessoal, não desistam da missão Riqu, para É, vai junto com eles É, eu acho que ele já era Mais do que nunca Precisamos nos proteger Estamos em extrema desvantagem Vai desmoronar Leve eles pra cima Levanta Falta eu, falta eu Falta eu Não desistir Eu vou calar Adeus, Rick Segure minha mão, amigo Sai Você que sabe Bom, analisando aqui É melhor a gente por ali Vamos Não faça um barulho Cuidado Tá muito escuro aqui Não tem ninguém aqui Para de fazer um pergadinho Fábio Zé, eu ouvi ele daqui Eu vou encontrar Não tem ninguém Sigam em frente até o portão Ahá, pegos no fundo Corro, corro, corro Mais rápido Por onde a gente vai? É, é, é Por ali Corro Tem alguém? Tá vazio Enche e fecha a porta Que tipo de lugar é esse? Eu não sei Uma espécie de armazém, talvez Estranhamente perturbador Parece que temos algo interessante aqui O que tá escrito? Não sei Tá na língua esquibidiana O que? Isso por acaso é... Cara, olha isso Eles têm informações sobre a tecnologia dos TV-mans Como? Como eu não sei Mas isso com certeza é perigoso E vai custar a vida de vários de nós Mas o que? Ah! É a tecnologia dos TV-mans! Não! Cara, não olhem! Não olhem! Acabe comigo, pessoal! Eu te escuto Não olhem! Eu disse isso aqui ficou muito Não olhem! Foi uma honra de uma doença Não desistam da missão Você vai junto comigo! Vem com isso Você não vai morrer! Olha pra lá! A lente do Serge Ae, criatura! Que os olhos não veem! Coração não sente! Filenço! Joey Obrigado Não teremos mais acesso às câmeras daqui pra frente Ou a gente se vira Ou teremos o mesmo destino dos nossos amigos Vamos levar as armas à sala Pegue o máximo de coisas que você conseguir A partir de agora Qualquer erro vai custar a nossa vida Mas ao mesmo tempo Estamos cada vez mais perto do nosso objetivo Joey Me desculpa por antes Eu entendi seu lado Somos uma equipe Nesse momento Uma dupla Vamos show! Nada vai nos parar! Transmissão interrompida Eu tenho certeza que eu ouvi aqueles imbecis vindo por aqui Chega de brincadeira Não vão mais me fazer de palhaço Eu vou encontrar Acabou a brincadeira imbecis! Como ele não tá enxergando a gente? Além de escandaloso o cara é cego Quem é aquele? Ei A gente não tem tempo pra entender tudo isso agora Vamos em frente Tenha um bom fim Que história é essa? Esse não é o meu fim Aê carecudo! Hã? Acho que é sim o seu fim Não é não Te encontrei, seu imbecis! Como eu tava dizendo Esse é sim o seu fim Cale-se e conheça um dos meus brinquedinhos Qual foi, carecudo? Tá indo pra onde? A brincadeira só começou Não tem brincadeira nenhuma Até nunca mais Eu acho que você não entendeu direito Eu disse que a brincadeira só começou Se você prefere assim Vai ter como preferir Ai! Larga ele! Joey, cuidado! Não! Inxato! Não! Ai! Chega! Concordo Já chega! Não! Calma aí! Quieto, nojento! Calma aí! Não! Sente, Chororó Por favor Hã? Cris, louça Minha grande voluntária Como louça! Surpresa! Surpresa! Vocês vão se arrepender! Nada mais, coquinhas! Sentiu? Me abalda! Garotas, entre eles que ele percebeu CARECUDO! CARECUDO, NÃO! CARECUDO SIM! Quem será o próximo a me chamar de CARECUDO? CARECUDO? QUÊ? Pai, eu disse que eu achei quem fez o que são, meninas dojeitas! Acabou pra você, CARECUDO! Nada acabou pra mim, eu tô dando forte! Adeus, idiotas! SURPRISA! Por favor, me desculpe! Deveridão, a gente pode conversar! Cleiton, eu sei que você me entende! Você esteve do meu lado durante um bom tempo! Volpe a minha vida! Eu nunca estive do seu lado! Porque ele não era eu! SONOS! VOCÊ TÁ MUITO FERIDO! SONOS! PESSOAL! O JOY! VOCÊ FOI UM DOS GUERREIROS MAIS CARACHOSOS QUE EU JÁ VI NA MINHA VIDA! OBRIGADO! TRANSMISSÃO INTERROMPIDA! O que? Você estava morto! O que está acontecendo? O que significa isso? Muito bem! Graças a você, o cientista teve seu... Fim! Mas agora... Uma ameaça muito maior está chegando! É por isso que certas coisas devem continuar em segredo! Não existe mais nenhuma prova! Exceto uma! Nessa batalha, você não sobreviveu! Sinto muito! Não! 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 Pessoal! Por que ninguém me ouve? Por que ninguém me ouve? Adeus, amigo! Que? Você consegue me ouvir? Quem não consegue me ouvir? AGENTE MALDIDO! Câmera desligada! Câmera desligada! Nós nunca devemos esquecer tudo que esses guerridos fizeram pela gente! Nunca serão esquecidos! Agora foquem na recuperação! Porque algo me diz que tem algo muito pior vindo pela frente! Mas nós não vamos arregar! Porque nós somos a resistência! Nós somos a aliança! O que está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui! Volte e siga o plano! Tenho certeza que vai conseguir convencê-los! Vamos! Busquem sobreviventes! Aparentemente não tem nenhum! O que? Vem, amigo! Eu vou te ajudar! Aparentemente eles avançaram bem! Tá chegando a hora! Eles estão quase lá! Conexão perdida! A coisa lá tá ficando feia! Vamos apertar o passo! Vocês não vão pra lugar nenhum! Quebrou a TV do seu ombrinho e TV Lisão! Vai deixar? Eu vou deixar! Não tenho medo de você, cabeça quadrada! E quer saber? Tem muito mais! Onde veio esse? Que cara idiota! Isso não faz nem foscas no TV Lisão! Câmera desligada! O cara morreu de bofeira! Alguém avisa o TV Lisão que a gente não é gigante igual ele? Se cair um treco desse em cima não ele morre mesmo! Tem que tomar cuidado! E o galo, o carijó! A galinha, a bunda, a saia! E o galo, o paletó! Pó, 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 pó! Ai, tá doendo! Calma, calma! Respira! Meu Deus! Vem com calma! Alguém ajuda eles! Deixa comigo, vou ajudar! Aguenta aí! E aí, Peter! Já encontrou o local? Parece que sim! Cara, você reparou nesse negócio que tem na rocha? Sim! Justamente porque o local é exatamente aqui! Como assim aqui? Na areia? Que som é esse? Peter, cuidado! Por que tá tremendo? Sai daí! Entendeu agora? Agora eu entendi! Apasta, apasta, apasta! Não dá pra ter certeza do que vai sair dali! Bebem isso em segurança! Deixa comigo! Ih, tem algumas cizitinhas aqui fora, hein? Tô indo receber os convidados! Pessoal, fiquem atentos! O G-Man não costuma pegar leve! Cadê ele? Será que ele não vem mais? Quê? Claro que veio! Eu conheço a peça! Não me deixo de ter convidado você! É! Ele vai atacar! Toma cuidado! Vem procurar! Aaaaaaah! Aaaaah! 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 Me escolta! Me escolta! Mas alguém vai querer um choque de realidade? Hehehe! Meu trabalho tá feito! Posso almoçar? Quase! Aparentemente não me perceberam aqui! Foi por pouco! Mas o que? Idiotas Como eu ainda tô vivo Não dá pra negar O que o Team Man causou aqui hoje A gente ultrapassou todos os limites possíveis Isso não pode ficar assim Não vai ficar assim Calma Zezão Quando eu pegar aquele cabeçudo vocês vão ver o que eu vou fazer O Zezão tá certo Não podemos deixar barato Esses idiotas estão mortos Câmera desligada Malditos Ae, guarda isso pra mim Hã? Brato demais Piuu Vem aqui Piuu Piuu Sai de cima aterração Calma aí, calma aí por favor Piuu Então vem cá Vem cá pra onde fio? Vou te pegar, vou te pegar Para onde você tá agora Não me coube, é tudo em nome da lei. Esquisito! Isso é desacato à autoridade. Você não tem autoridade nenhuma pra nós. Exterminado. Minha maldita. Agora você mandou, velho. Que susto. Quem tá aí? Pronto pra luta. Quem é esse coroa? A coroa é a velha de sua mãe. Aê, você tá bem? Ei! Não, 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 não! Matamos um veterano. Vamos avançar. Aê, vocês estão fedendo, hein? É melhor se limpar. Segura aí. Ah, esquisito. Quem diria que eu daria um jeitinho em você com a sua própria arma? Não tenho medo de você. Acho que você tá meio ferrado. Ah, essa não. Pessoal, é o que vem! Ah, é o que vem? Não, 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 não! 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 Ante bem maldito! Ah! Ah, não! Jep, só quero informar que estão vindo atrás de você. Quem é o idiota? Não sei ao certo, mas X vem que é sobre uma traição sua. Você conhece o castigo por traição, comandante. Ninguém pode escapar da justiça. Ah, eu não sei vocês, mas estou sentindo uma treta. Pessoal, se abaixem! Nu, esse escudo do D-Man é pão, irmão. Chega. E a lá, agarrou! Me solta! Está na hora de utilizar o meu verdadeiro poder. Eu te digo mesmo. Pessoal, proteja-os! O mundo está tremendo! Se abaixa! Eu estou emocionado! Isso parece um duelo de Kamehameha! Está chegando um presentinho para você! E agora que des fraudulenta! Defensa! Pensa! Pensa! Chega de joguinhos. Quem disse que estou com os Joaquinhos? Hora de tirar você de dentro desse brinquedinho. ZUM! 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 Ops, parece que você esbarreu em alguma coisa. Ué gente, cadê ele? Sumiu? Isso é seu. Desista. É o melhor pra você. Isso é tudo que tem. Patético. O quê? O quê? Há! Maldito. Isso não sairá barato. Então deixa que eu pago parcelado! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Poxa, aqueles caras! Tão 200 caras! Tem mais um cara! Quem é esse que existe novo? Meu irmão Dean, esse ca... Hoje eu te vejo! Oh, um grande... Ele não escapará desta vez. Está pronto, ele morre. Quase pronto. A gente tem uma ideia brilhante. Agora sim. Estou pronto pra... Vingança. Leve-o para o nosso laboratório. Isso é maior que uma espada de titã. Confidencial. Pensei que entre a gente não tinha segredos. Pera, que som é esse? Não pode ser. Você está vivo! Cara, deu tudo certo. A gente já vai te ajudar, tá bom? E aí, não vai terminar nunca? Seja mais paciente, senhor. Estou terminando. Prontinho. Me sinto... novo. Muito obrigado. Você também, parceiro. É nóis. Agora eu vou indo em frente porque eu tenho um plano a ser seguido. Hã? Aí está ele. Não se mexa. Mas por quê? Você está preso preventivamente até o fim das investigações. Investigações? Isso não é justo. Isso só o tempo nos girar. Vamos em frente. Escute ele. Não fique me encarando. Vocês estão cometendo um erro grave. Gravíssimo. Muito gravíssimo. Amiga. Não tenho o que fazer. Deixa ele aí. O quê? Não! Por que isso está acontecendo? Tem uma privada entupida na minha casa há oito meses. Desentope pra mim. Claro, gatinha. Hã? Vem tranquilo, vem tranquilo. Shhh. Tá chegando a hora. Ô, gente. Só que estamos prontos. O chefe está enchendo o saco lá, apressando aqui. Bom trabalho, pessoal. Mas não está na hora de descansar. Sinto que agora a coisa vai piorar. Está tudo bem com você? Hã? Serafim! 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 Ok. Hum. Ei. Olha pra trás. Hã? Não, obrigado. Nossa, mas como você é chato. Fazer o que, né? Ok, pessoal. Tá tudo pronto. Kate, prossiga com a fase 1. Ok. Abrindo o portão. Bom, pessoal. É hora de atacar. Ai. Tava quase dormindo aqui. Ok. Vamos dar uma lição nesses idiotas. Vem tranquilo, cabecinha. Sai da frente, cabecinha! Voadora! Não adianta andar pra cima de mim não, hein? Eu não tô enxergando! Eu não tô enxergando! Vou acabar com essa raça! Eu ia dizer que foi um prazer conhecer você, mas aí eu estaria mentindo. Tchau, tchau! Ae, precisa de uma mãozinha? Bom, é o que eu mais preciso. Obrigado. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Essa é a nossa garota. Bom trabalho. Vamos, rapazes. A brincadeira ainda não terminou. Me solta, me solta! Olha só, pessoal. Temos uma moça bonita aqui. É melhor dar o fora. O quê? O titio está vivo? Peraí. Será que na verdade isso é...? Até que eu sou muito boa em pilotar essa carcaça com a cara do cientista. Ah tá, mardita! É você aí dentro! Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo! Não! Quem foi o idiota que... Cientista? É você? O quê? Morra, impostores! Não! Estão ultrapassando todos os limites! Fingir ser quem não é é golpe de baixo. Tá olhando que empanada. Por trás da covardia! Por trás da covardia! Ah, você de novo! Dessa vez não tem pra onde correr, Jimen. É, eu vou ter que concordar com meu parceiro Clayton. De hoje você não passa. Não! Idiotas! Nem imaginam o que está vindo por aí! Independente do que vier, você não estará vivo para ver. Pelo cientista. Ninguém liga para aquele careco! Eu sou a última coisa que você virá! Nunca! Nunca! Aceita, Jimen! É você contra três, parceiro! Não! Pois as lanterninhas não serão suficientes, Jimen! Nananina não, garoto não! Se comporte! Ele conseguiu copiar o Trevelizão! Grato! Você atirou dentro da minha boca! Atirei e atiro de novo! Você vai se arrepender de... Declare morte, Allian! Só pode estar brincando com a minha cara! Meu irmão, Clayton conseguiu ser possuído pela segunda vez! Mas que marmote, hein! Agora acabou pra você! Você é meu! Ai, grandão! Vem mexer com alguém que não é do seu tamanho! Vem pra cima um pedaço de ladrão! Sem menos de você não, seu palermo! Olha os fogos de artifício! Feliz ano novo! Meu braço! Atrás de você! Você vai morrer! Ninguém pode te ajudar agora, ladrão! Você vai morrer! Do Meu neighbor! Do Eu! Do Eu! Do Eu! Do Eu! Vai ter aqui, oh apirração! Não! Espera! Vocês precisam de mim! Sou a sua cabeça. Agora é boa! Pessoal, vem que me pedir um... Eu vou sobreviver. Eu sei a que é o título. Zezão, você está bem... Eu acho que não. Pessoal, vocês precisam voltar para a base imediatamente. Precisam de ajuda. Sinceramente, é um milagre ainda estarem vivos. A situação é muito crítica. E a minha também não está nada boa. Pessoal, vocês estão bem? Cuide dos seus próprios problemas. É, você tem razão. Calma, calma, eu posso te ajudar. Isso deve resolver por enquanto. Obrigada! Eu vou lá. Vem tranquilo! 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 Calma aí, mais uma. Ih, olha a treta, olha a treta! É treta mesmo! Você não pode correr pra sempre! Me dê só uma chance! É tudo que eu peço! Depois de tudo que você fez... Eu não lhe agradeço! Covarde! Deixa eu ver, agora eu aperto aqui... Bom, acho que tá funcionando. Cheira a informação! Onde que te lance? É pra já! Prontinho! Ok, vai funcionar! Vem tranquila, idiota! Confissão! Pra onde eu acho que vai, hein, perdi? Me deixou a cabeça! Fá! Verificação concluída! Verificação concluída! Ai, como eu tô feliz! Para de gritar! Verificação concluída Vem fora daqui Me ajuda, por favor Vou acabar com seu sofrimento Impecil Verificação concluída O cérebro deles está podre Queimem todos Entendido, Papai TV Queimem depois Vá que calma e tome cuidado Valeu, pessoal Interessante Você está entendendo essa letra? O que? Isso sim é interessante Traduz aí pra nós Tem de nada Tem de na sua vida O que? Meteu essa? Ei Dá uma olhada nisso Desligue essa câmera Enquanto Qual foi, maluco? Segura nossa cara mesmo Já já estava muito tretido Chato, mano Enquanto 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 Fica tranquilo Já já você está bem de novo Obrigado Está todo mundo pronto É hora do checkmate Fica de risa dola Tomara logo uma bronca do chefe Oi, rapaziadinha Vocês estão bonitos hoje Não olhe pra trás Quê? Estão enfraquecidos É o momento Perfeito Na data Eu concordo Vamos atacar então Bora amassar o crânio deles Vocês não Vocês estão Aleijados E vão pra casa É Talvez você está bem razão Não conseguiríamos ajudar nesse estado Ai, toma Ai, toma Ai, toma Ai, mas eu estou feliz Eu estou muito feliz É isso aí, pessoal Nós levamos a melhor Ai, toma 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 Diff Você está Homem Amor Precisamos entender Quadro completo Antes do que seja Tarde demais Pessoal Olhe a transmissão recebida Temos um problema Temos um problema Muito grande Que isso, gente O que aconteceu de tanto grave assim? Olha o seu tablet Tá, mas não deve ser tão ruim assim A gente está ferrado Eu sei, cara Eu sei Tervalizão O que a gente faz? Cezão, cuidado E a Lali ficou com medo e fugiu Deu certo, pessoal Foge mesmo, hein Quem são vocês? Pessoal, vamos fugir São aberrações Aberrações Cezão Você está bem Vou ficar bem Boa sorte, amigos Cezão, o que você está fazendo? Cai daí, Clara Você vai morrer Cezão Não 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 Astros malditos Acho melhor deixar a chuva diminuir Antes que essa água acabe com o sistema Que susto Acho que temos problemas bem maiores que a água da chuva Pessoal, aqui não vai dar pra gente Escutam Quem foi o Palerma que gritou isso? Flaga de ser medroso, irmão Não vai dar pra gente o quê? Vamos pra batalha, irmão A gente é forte O quê? É, parando pra pensar Melhor tentar até make sense Sim, é melhor se esconder mesmo, né? Melhor se esconder A vida é curta, né? Pra correr perigo assim É Nem queria lutar mesmo Gente, são os Skibits A gente pode até não conseguir lutar Mas esses Privadinhas com certeza Conseguem dar uma lição nesses caras Qual deles mataria nós primeiro? Todos de uma vez Assim que eu gosto Bem tranquilo É impossível que isso seja real São infinitamente mais fortes Está repreendido Gente, vem ver o quanto ele é esquisito Pera, ele tá olhando pra cá? Ele tá olhando pra cá? Se esconde, ele tá olhando pra cá! Não tenho o que fazer Foi um prazer conhecer vocês, pessoal Não seja pessimista A gente jurou que lutaria até o final Não! Não! Pessoal, saiam do caminho dele! Não! Cara, tenta acertar o vídeo No momento que ele abaixar o escudo Vou deixar Aperração, você vai morrer! Eu não vou morrer pra você! Sim, você vai Eu não vou morrer pra você Sim, você vai Não, eu não vou Bem tranquilo, homem Foi emascarado Feliz ano novo Ah, eu não sei não Mas eu acho que você tá pegando fogo, bicho Eu te mato Eu avisei que você morreria pra mim Tem água na sua cabeça Ah, maldito Gente, se tem, não morre! Já chega Mentira, que nós estamos quase morrendo Você ia ir fumando Eu vi isso, irmão Pessoal, o que é isso? Será que são os... Tá bom Tá bom A gente se devia através das paredes Venha, por aqui E agora? Não tem como a gente fugiria essa berra... Calma aí Pede licença Qual foi? Sua mãe não te deu educação, não? O que que tá rolando? Eu não consigo ver! O que que tá rolando? Estamos quase lá Acho que estão por aqui Estão aqui Encontramos vocês É bom ver vocês assim Achei que estivessem muito mais feridos Ei, obrigado Vou se salvando as vidas Além disso, ela é uma gatinha Cara, cala a boca Vem pra cima que a gente não é pouca coisa não, filho Você acha que vai vencer a gente? Você tá muito enganado? A inocência de vocês me enroja Verônico! Verônico! Esse aí virou saudade, hein? Como vocês ousam resistir? Traidores desprezíveis Eu preciso sair daqui Cuidado, vai fugir! Você iria me atacar? Não! Maldito! Criatura maldita Você devia prestar mais atenção ao seu redor Pudê amassado! Pudê amassado! Pudê amassado! Aliança, calma aí, calma aí! Não ataque, eu tô aqui com ele Fiquem tranquilos, só tem Pudê amassado! Pudê amassado! Pudê amassado! Pior que eu peguei a referência E você? O quê? Referência de quê? É... Deixa pra lá! Vamos em frente! Salve de quem você não é! É o capacetinho! Vem pra casa e põe o bravão! Como que merece? Se é tudo isso mesmo, é porque não vencem esse capacete! Eu tô cansado de vocês! Sinta o gosto do concreto! A pernação nojenta! Todos vão morrer! Um por um! Como pretende fazer isso se não consegue matar nem mesmo a mim? Não é possível! Hora... De boia! Bom, o errado ele não tava! Realmente era hora de morrer! Bom trabalho, cara! Tinha algo diferente naquele cara! Ele não era como o Zooko! Então, o bichão tinha logo uma tatu na testa! Ih, parceiro! Não vai dar não! Calma! Hoje eu vim equipado! Eu quero um destável! Esse comprou um desse negócio! Cuidado! Nossa, irmão! Vou mirar na boca! É aí mesmo, parceiro! É aí mesmo! Idiotos! Tenho um presentinho pra vocês! Não sei não! Não sei o presentinho! Que risada é essa! Tá amarrado! Olha nosso Araquilind! Riscadush! Aê, Araquilind! Tem um ali do seu lado, hein! Idiotas! Sumiro! Pessoal, fizemos um ótimo trabalho! Pessoal, alguém vê onde eu deixei cair meus óculos? Procuro, ué! Procura como? Você não tá enxergando! zaczyna portfolio! Das thinking, você não tá enxergando! Aê, Araquilind!